E aí, Júlia, você viu falar que vai ter uma festa, a festa da Below, de espuma? Festa da Below? Nossa, é de espuma? Não, não fiquei sabendo, não. Então, vai ser muito legal, eles vão jogar espuma na gente, vai ter música e tudo mais. Jura? Vamos, vamos, vai ser muito legal. Sim, eu já liguei pro David e ele vai. Por que você não liga pra alguma das suas amigas pra ver se elas não vão também? Ah, vou ligar agora mesmo. Vou ligar pra Mia e também pro Júlio e também pra Sarah. Sim, liga. Eu vou terminar de arrumar umas coisas aqui na mochila, colocar o meu biquíni e daí a gente já vai, tá bom? Ah, tá bom, valeu. Uh! Nossa, isso vai ser demais. Nossa, que da hora. Uma festa de espuma. Poxa, eu nunca tive num negócio desse antes. No parque aquático ainda. Ah, isso vai ser demais. Ai, que legal. Vou poder experimentar meu novo biquíni. Eu vou com ele assim, meu maiô, e coloco a roupa por cima. Chegando lá é só tirar a roupa e guardar na mochila, vai dar tudo certo. Hum, vou levar uma toalha pro Julian também. Assim ele não... não fica sem. Julian, tô levando uma toalha pra você. Você já vai colocar o seu... é... sua sunga? Ó, você não me conhece mesmo, né, Hannah? O quê? Você não vai colocar? Não vai levar? Vamos, você tem que pôr a sunga, vamos. Ah, você não sabe que eu sempre ando com a minha sunga por baixo? Eu já tô preparado pra qualquer ocasião. Vambora, vambora. Ah, vamos embora pra onde? Onde vocês estão pensando em ir? Pai, vai ter uma festa no parque aquático. É, de espuma. Vai ser muito legal. A gente pode ir? Ah, eu vou junto então. Melhor eu ir. Não, pai. Não, pai. É só pra criança. É festa pra criança no parque aquático. É, só vai ter criança, pai. Eu tomo conta do Julian. Pode ficar tranquilo. Ah, tudo bem, tudo bem. Vai ser rapidinho. E você sabe onde a gente tá. Qualquer coisa, você me liga no meu celular, ok, pai? Ah, tá bom, tá bom. Juízo e cuidado. E qualquer coisa, se vocês forem sair de lá, me liguem. Tá bom, pai. Até mais tarde. Tchau. Tchau, crianças. Tchau. Cuidado, hein? Ah, hum. Festa na piscina. Hum. Espero que dê tudo certo. Acho que a Cláudia deixaria eles irem. Ah, pai. Eu vou pegar uma coisinha aqui pra levar de lanche. Ah, melhor. Melhor, Julian. Pode pegar. Uau! Nossa, já tá cheio de criança aqui. É verdade. Ainda bem que você veio, Sarah. Ah, verdade, né? Porque eles não estavam querendo vir os outros amigos, não é verdade? Ah, não. Não quiseram vir. Hum. Uma pena que a minha não pode vir. Ah, o Dave já deve estar chegando. Eu já estou preparada. Mas a piscina não tem água, não tem nada. Eu achei que ia ter água. É, pois é. Eu também achei. Por que será que tiraram a água? Acho que vai ser a festa de espuma, né? Também achei que ia ter mais música. Não tem música tocando. Hum. Tá muito estranho. Oi, pessoal. Tudo bem? Dave! Você chegou! Dave, por que você não tá de sunga? O que você tá fazendo de roupa aqui? Ah, é que eu achei que era uma festa de espuma, não de nadar na piscina, né? Então eu vi de roupa. Então eu achei que não tinha problema nenhum. Por que vocês estão de sunga e de biquíni? Não tô entendendo. Ah, Dave. É, nós vamos nos molhar. Claro que vamos. Eles vão jogar espuma. Ei, ei, Mia. Olha só, eu vou descer a piscina. Eu sei fazer um mega truque. Se liga, hein? Ah, tudo bem, Dave. Você pode ficar com essa roupa. Acho que não vai ter problema. Ah, espero que não, porque eu não trouxe mesmo. Eu não sei nem o que fazer, mas eu não quero ir embora. Mas será que vai ter mesmo? Ah, eu acho que sim, mas tá tão parado, né? Achei que já devia ter começado. Não tem música, não tem nada. E cadê o Julian? Você viu ele? Olha, parece que vai começar. Eles estão pegando o microfone. Olha lá, Dave. Ah, será? Ei, crianças. Vocês estão preparadas para a mega festa da piscina do Below? Sim, estão prontos. Eu quero ouvir. Ah, já vai começar. Já vai começar. Julian, Julian, cadê você? Já vai começar. Ah, então, olha só. Aí eu vou fazer a manobra assim, ó. Agora, 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 ó. Uh! Au! Ai, esqueci que não tem água na piscina. Ai. Vem, Julian, você tá bem? Tô, tô bem. Eles já vão começar, vem. Ah, tá bom. Tô me recuperando. Esqueci que não tinha água na piscina. É, eu tentei te avisar, Julian. Então, galera, gritem. Uh! Uh! Lá estão prontos para a primeira leva de espuma. Digam que sim. Aí vai a primeira leva de espuma. Preparem-se. Uh! Ai, meu Deus. Espero que não molhe a minha roupa. Estamos prontos. Estamos prontos. Uh! Ei, isso é muito legal. Isso é muito legal. É, uhul. Oh, oh, Hannah, cadê você, Hannah? Eu não tô conseguindo enxergar nada. Hannah! E aí, vem mais uma leva. Espero que vocês gostem. Ai, minha nossa, cadê a Hannah? Hannah, Hannah. Uh! Isso é muito divertido. Que legal. Oh, tem espuma em tudo que é lugar. Oh, oh, oh. Ah, ah, mas é muito legal. Ei, Hannah, eu não tô te vendo, mas está muito legal. Uh! Tem espuma em tudo. Ah, ah, é muito legal, né, Julia? Você gostou? É muito maneiro. Parece espuma, assim, tipo neve, só que espuma. Uou! E aí, galera? Curtiram? Quem curtiu, grita! É isso aí, gente. É a festa da espuma da Bilou. Quero ver todo mundo se divertindo. Aí, vem mais uma leva de espuma. Quero ver vocês bem agimados. Uou! Uhul! É! Isso aí! Ah, que demais! Que demais! Nossa, isso é muito legal. Nossa, eu vou ver todo ano nessa festa. É demais. Nossa, muito, muito maneiro. Ah, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Ah, não, tem espuma no meu olho. Ai, meu olho.